E aí galera do canal, beleza? Bom, estamos aqui com a terceira parte do Battlefield 1 E bora lá, veio a terceira parte da história Agora se passa na Itália E vamos lá Ixi, ó Isso é louco Por isença, todo mundo morre, mano Isso é a mãe Está tudo bem? Estamos prontos para cortar o bolo Uau, são incríveis Sim, foi uma época incrível Forte entranhado no território inimigo Eu não iria com ele Fazer a parte de uma unidade especial Com uma missão diferente Nossa tarefa era apoiar o batalhão do Mateu Éramos uma unidade orgulhosa Fomos vitais para a Itália Os Artiti Nossa mãe Puta, eu jogo aqui esse blindadão aí agora, hein Enquanto o Mateu seguia em frente Além disso Além disso, os Artiti eram voluntários orgulhosos Faríamos qualquer coisa pela Itália Havia uma igreja no início da subida Fortificada por tropas inimigas E eu tive que lutar contra eles primeiro Caralho, que não vai resolver isso aí Calma aí, caralho Caralho, muito tiro, mano Nossa mãe Nossa, logo no começo Tiro por bosta, velho Ah, de novo Vamos lá Tiro por bosta Bala pra caralho Acabou a bala Toma aí Um, caralho Que maluca atrás de mim, caralho É, o Vex manda o fogo, velho Corre, 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 corre Ai, caralho Ah, vai tomando aí, ó Pô, por que que vai carregar, velho? Pô, por que que vai carregar, velho? Pô, por que que vai carregar, velho? É o que? Tem uma onda forte aqui, velho Nossa, mãe Que arma que essa aqui? Abre, 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 rápido Caralho Caralho Boa aí, ó, uuuuuh! Eu, até ali, caralho! Boa! Caralho! Mateu em toda ofensiva italiana. Estariam em perigo enquanto aquela arma de artilharia estivesse ali. Eu tinha que destruí-la. Caralho! 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 Deu o cara, velho! Calma aí! Caralho! Mandei o outro! Caralho! Fica tudo escondido, mano! Caralho! Caralho! . Caralho! Caralho! Caralho, vamos tiro. Vamos aí. Vai tomar, vai tomar. Ah, va, tá aqui, ah. Boa! Nossa, mano! Toma aí, ó. Carrega não, foi que carrega. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Deixa eu deitar. Boa. Isso aí, ô burro. Toma aí, ó. Uh, carrega não. Toma aí, ó. Vai na facada aí, ó, besta. A única forma de garantir que meus homens estariam seguros era explodir a artilharia. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Um C4 ali. Corre, corre, corre Aê, garoto Aquela explosão foi uma das minhas Melhores lembranças da guerra Mas não havia repouso Eu podia ver uma arma anti-aérea próxima derrubando nossos aviões Era o meu próximo alvo Pô, não posso ir por baixo, caralho Vamos lá A arma era controlada por tropas austro-hungas Eu teria que acabar com elas para poder usar a arma Burro pra caralho Caralho Eu eliminei o último homem Mas então, escutei um barulho que nunca mais esquecerei Atiravam na unidade de bater ao baixo de mim Então eu fiz a única coisa que podia Era eu contra todo um esquadrão de bombardeio inimigo Eu precisava derrubar todos eles Não havia reforços Se aqueles homens morressem, nosso avanço seria completamente interrompido E eu teria perdido o Mateu Caralho Depois que os primeiros caíram Eles começaram a mirar em mim Mas eu tinha que defender o Mateu Eu precisava resistir Nossa, deram porra nenhuma Caralho, ae, filho da porra Oh, louco Você ainda estava seguro com a sua armadura? Claro, claro Nada poderia arranhá-la Mas então, os aviões se afastaram Nossa, mãe Nossa, mãe Tudo bem? Nada poderia me encher Liberta ustedes Ae, mãe Ae? 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 Caralho O que é isso que ele pegou? Nossa mãe Ele pegou uma arma Ele podia estar em qualquer lugar Vem pro outro lado Toma aí Mano, que arma doida é essa aqui, velho Nossa, quase que me viu Carra quadrada na mão Calma aí Mas nem chica nada não, filho Deixa eu ver ali Descer lá embaixo, né, mano? Meu primeiro pensamento foi reagir Diversos de nossos sonhos estavam encurralados Eu precisava salvar-nos Uh, calma aí, calma aí Sua mãe Morre aí, bicho Opa Opa Abre, abre, abre Opa Arquivo Boa Boa Tô meio tranquinha aqui, hein Oh, parceiro Esse aqui Ah, vamos embora Vamos embora Vamos embora Havia caixote Havia caixotes de armas inimigas nas cabanas Nós pegamos tudo e nos preparamos Pai, viado Nossa, deixa eu ver aqui Boa E aqui Aqui eu acho que é mais pesada Toma aí, eu apresento a você já Toma a presença já Caralho O louco Recorre, recorre, recorre O que embaçou Cadê o taque? Uh, recorre, recorre, recorre Uh, rapaz Você é doido Ai, caralho Posso pegar a granada Ah, destruiu já Com pura força de vontade Eliminamos o poder de fogo deles As cabanas estavam seguras E eu precisava E eu precisava seguir em frente Você não contou O Matheus estava em alguma das cabanas? Não Os homens disseram que a unidade dele estava mais à frente Ah, beleza Não quero esse aqui não Quero a anti-tanque mesmo Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Só mãe que regaça. Cada pedaço de mim queria sair das lixinhas, mas eu podia ouvir gritos em italiano. Sabia que meus amigos estavam presos. Por onde eu virasse os olhos, tarde demais. Me senti sozinho entre fantasmas. Após algum tempo, nem conseguia mais olhar para os corpos. Ele tinha que ter alcançado o forte. Calma que sofrimento, cara. Pronto. Apenas acabei de sofrimento do cara. Opa, mais um arquivo. Morre aí, carai. Ô, louco. Que arma que é essa aqui, velho? Que arma que é essa que não mata ninguém? Ô, caralho. Ô, caralho. Boa. Caralho. Com algumas das coisas que vi tesouro, precisava me convencer de que eu estava morto. eu posso bater carrega rápido 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 e aí falou em nossa mãe o concorre 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 e é louco que é isso aqui não dá não velho pegar outra aqui mesmo Só que essa aqui é boa Me esconder Quase Uh, caralho Tô louco, pera aí Ah, tô de brincadeira, hein, velho Corre, mano, vai, 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 corre, velho Uh, lento Caralho, velho Vai tomar no cu, mano Nossa, velho, que saco, mano Tá louco, velho Cara burro do inferno, mano Ah, você correndo igual louco agora, velho Vai tomar no cu, mano Caralho, mano Maluco burro do caralho Porra Vai, não pegar nada não, vai, vambora Ah, cheguei aqui Ai, filho da puta do caralho Com algumas das coisas que vi, tesouro Precisava me convencer de que eu não estava morto Toma aí, ó Lode aí, filho da puta Corre, desgraçado Ah, não corre, mano Não corre, velho Ô, moça, mano Puta que pariu, velho Cara lento do caralho, mano Nossa, mãe Puta que pariu, mano Tá dando raiva isso aqui já, velho Tomar no cu, mano Vai tomar no cu mesmo, vai Saco, velho Essa porra aqui, vai Ai, tomar no seu cu, vai Não conseguia mais olhar para os corpos Ele tinha que ter alcançado o forte Com algumas das coisas Sobe aí, vai, filho da puta Não deixa mais nervoso não, vai Vai, filho da puta, vai Dessa porra Não, não quero trocar não Vamos lá Ai, tomar no cu aí, ó Toma aí, ó Toma aí, ó Toma aí, ó Opa Granada Sai aqui Que isso Nossa, mano Tá me irritando Por isso que eu tô fazendo isso aí já Tô começando a perder a paciência Essa é foda Começa a morrer por bosta Nossa, onde que eu voltei, mano? Havia duas maneiras de entrar no forte Eu poderia seguir pelos túneis subterrâneos Ou poderia seguir pela superfície Dar a volta no forte e entrar pelos furos Não havia entrada pela frente? Eu não tinha mais minha arma Era impossível Morre, ó Pelo da puta Ai, caralho Pronto Mas rendeu o caralho Filho da puta Toma aí, ó Toma aí, ó Caralho Vai Ai, filha puta Essa porra aqui Vai, ó Essa aqui mesmo Ai, lazarenho Morre aí, desgraçado Morre aí, ó Morre aí, ó Tipo da puta Não, não Não quero isso aqui, não Dá isso aqui, ó Carregar isso aqui Rápido que agora eu tô nervoso Ah, pega essa porra aí, né Vai Opa Pega isso aí Boa Caralho Caralho Quanto balde arma, mano Caralho Quanto balde arma, mano E aí Morre aí Morre aí, tá Ah, é parceiro Ah Ah, come aí, ó Ah, mano Tá de brincadeira, velho Caralho, mano Nossa, tá de brincadeira, mano Nossa, tá de brincadeira, mano Vou sair fuzilando essa porra, velho Ah, peraí, mano Peraí que ele vai resolver isso aí, velho Essa porra, velho Essa porra aqui Carregar Ah, morre aí, desgraçado O que é isso aqui O que é isso aqui? Carregar a vida essa porra Carregar só Carregar Ah, vai Carregar Uh, velho da puta Toma aí, ó. Pega um. Mata, eu carregou essa porra ainda. Ah, não pega não. Pega aí, ó. Não sabia por quê, porém sentia que Mateu não estava lá. Abre essa bosta aí, filho da puta. Ainda penso naquele campo. Todos os dias. Quase tinha desistido de procurar. Comecei a ter esperança de que Mateu tinha escapado. E então... Não! Não! Não, não! Nossa! 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 Um verão. Conexão. Um verão. É um verão. E aqui estou eu, ainda. Quem decide essas coisas? Estes que fidei, mano. Bom cumpleaños, Matheus. Estou louco, mano. Bom, galera, por hoje é isso só. Eu já passei rava pra caralho nesse episódio. E depois continuo aqui, beleza? Falta só mais dois episódios mesmo. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Aí já fica mais tranquilo. Depois também tem o Far Cry Primal pra mim. Depois da semana que vem vai vir o Final Fantasy. Eu tô fodido. Mas de boa. Bom, tem mais dois episódios que estão pra fazer. Não, mais dois não. Parece que vai ter três episódios. Tá marcado seis histórias. Ah, tô me moscando tá certo, velho. Tô bem louco. Bom, é isso aí, então, galera. Valeu, falou e até a próxima.